...eita vez... Boa! Dois rounds, né? Agora... ...que está pronto! E aí, mamão? Estão muito fodidos! Estão muito fodidos! Ó... Toc, foi! Toc! 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 O que é isso? O que é isso? Quem tá ganhando, quem tá ganhando? Tu, tu não me deixa apertar Ah, é só pela batalha Ah, tá com medo Achei que errou no golpe, mas é enorme que é vida Segura Segura o que, meu filho? Quer, 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 segurei essa parte Aqui ó Segura esse daqui ó Eu não quero teleportar mais Ele só tem um poder aqui Ele só tem um poder aqui É Também só tem um Eu acho Eu acho Oi Ele já errou Nossa É bom mesmo Então Bota um Então Bota um baixar porque é legal eu vou testar no lacaque esse aqui voltou para o meu poder dele eu ganhei mais força um não tinha dado uma vez na outra será que ele é especial Você não sabe trocar os bonecos? Não sei, não quis trocar não. Quer aguentar? A forma suprema dele é boa hein papai? Não sei porque eu estou deixando a forma normal. Oi? O que que você acha aqui? Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Você não tem esse aqui. Eu não sei se é o boneco não, não é o boneco não Eita, perlão, viu? Tudo bem, mano. Olha aqui. Se é para defilar, não vai para defender. Então, sai daí logo, vai. Tem uma tricina acabada com você. Toda vez tu ganha, mas tem muita sorte, mano. Isso não é só, mano. Não, foge. Isso é poder. Toda vez eu estou para ganhar e toda vez tu arrasta. O que? O que? Perdi, hein? Eu tô... Escríncia que eu traco a filha Entendeu? Eu, eu, eu tô com muita mais pouca vida Não tá mais pouca não, pai Tá com menos vida, pai Vai a perna Vai, bate nele Pra o que? Uma alma pra o que? Um bicho de sorte Hahahaha